E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA, pessoal. E no vídeo de hoje, um mod muito bom. É um script não tão simples dessa vez, é um pouquinho mais elaborado. E ele adiciona tráfego de drogas dentro dos jogos, jovens. Pois é, parece simples, mas não é porque se liga. Eu já vou direto pro mod, já sem enrolar muito aqui com o carro do Brian, ok? Até bom porque ele é bem rápido. No radar vão ser adicionados esses pontinhos aqui, ó, que vocês vão ver aqui agora. Que é o criminoso droga. São 11 no total, tá? Então, por exemplo, se eu for descendo tem outro aqui. Se eu for descendo mais tem outro. Aonde tem outro, meu Deus? Aqui, ó, aqui tem dois próximos. Três, ó, bem próximos. Quatro, cinco. Tem bastante desses carinhas pelo jogo. Mano, vai se adaptar perfeitamente à campanha do seu GTA. Então, se você ainda não zerou o GTA V e quer colocar um minigame novo, esse é um jeito, velho. Se liga, eu vou descer aqui do meu carro e a gente vai trocar ideia com um dos traficantes aqui, né? Tô corincha, mano. Vai corincha. Deixa eu tirar de arma porque eu sempre, sempre clico sem querer e faço merda. Vamos chegar então nos traficantes aqui, ó. E aí a gente pode comprar os negocinhos dele. Deixa eu ver como é que... Eu não lembro. Ai, meu Deus! Como eu sou burro, velho! Não era pra ter matado o cara, não, cacete. Era pra comprar os negócios, caralho. Será que... Não, não é gravando. Ah, tá. Era ali, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso comprar a cocaína dele. Certo? Então vamos comprar... Eu não vou conseguir comprar isso? Ah, não. Consigo, ó. É só nos direcionais. Perdão, viu, gente? Então a gente vai comprar todos os pacotes de cocaína que ele tiver, certo? 29. Dois de heroína que ele tem também. E o ácido que ele tem. Ok. Matei o cara, mas não teve problema. O negócio não precisa do cara, viu? O cara é só o enfeite. Ok. Então agora a gente vai pro nosso carro. E qual que é a graça do jogo? Depois que você compra a droga dele, você tem que procurar lucrar com essa droga, certo? Nós somos agora oficialmente... Tal do mula. Então eu vou colocar nesse alvo aqui. Acho que tá bom. Tá pro caralho, peraí. Duplo kick, ok. Então a gente vai pra esse próximo alvo agora. E em cima dele, a gente vai tentar lucrar em cima das drogas que a gente comprou, certo? Eu vou sair aqui meio que a milhão. Porque, né, eu sou um... Eu sou um brother muito rápido. Consegui desviar de novo, ok? A gente vai chegar lá rapidão e já vai fazer essa encomenda, né? Essa venda. Cara, no seu jogo single player, isso aqui você pode adaptar muito bem, mano. Muito bem. Então você faz uma missão, levanta dinheiro, compra a droga, faz o tráfego. Tipo, não é desequilibrado, sabe? O sistema. Então, assim, você não vai conseguir lucrar infinito com isso. E... E ao mesmo tempo não é chato, também é divertido, tá ligado? Você vai dar um rolezinho e tal, vai passeando e vai fazendo esse... Eu ia falar missão, mas acho que missão não é a expressão certa. Isso aqui é uma... Como é que não é side quest? Ah, mano, é um minigame, tá ligado? Tipo, de tráfego. Aliás, eu vi um mod pra aumentar o neon. Eu acho que eu vou pegar depois, porque o neon tá muito fraco. Cara, tá muito legal ficar modificando esse jogo, né? Eu honestamente quero depois parar pra jogar a campanha, né? Eu tava jogando já a campanha aqui no PC e eu quero jogar de novo com os mods instalados. Eu acho que isso aqui vai ser muito legal, principalmente que durante o jogo a gente vai ganhando muito dinheiro, mas a gente não tem muito o que fazer com esse dinheiro. Então... Além de comprar propriedades, né? E carros, etc. Quer dizer, tem muita coisa pra fazer com o dinheiro, mas enfim. Vai ser um jeito legal de jogar mais no GTA com essa história do... Ih, pior que deu merda por ali, ó. Tem gente correndo ali, foda-se. Eu tô me cagando pra eles e eu quero fazer a missãozinha ali. Ó na bunda dos caras. Vem, amigo, vamos lá e vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir lucrar aqui, certo? Esse aqui é um brother que vende drogas. Ok, eu preciso ir pro lado e aí eu posso vender. Cocaína, deixa eu ver. Ele tá comprando por 850, então dá na mesma. Então eu não quero. Heroína. Heroína eu vou perder dinheiro, ó. Ele compra mais barato. E ácido também eu vou perder dinheiro. Então não, então eu não quero nada disso. Eu vou comprar com ele maconha, certo? Eu tenho um número que eu posso carregar, ó. Vai lotar. E eu vou comprar cocaína com ele também, ok? E não lucrei nada. Ok, parça. Meça só as drogas aí, viu? A gente precisa procurar um outro traficante que de alguma maneira me dê lucro melhor do que esse aí. Deixa eu colocar aqui no mapa. Tem um outro aqui no meio da cidade. Mas se é que é real mesmo, eu acho que eu vou num daqueles que ficam aqui no centro. Vamos ver se o do centro me ajuda mais, se a compra vai ser um pouco melhor, certo? Deixa eu colocar um waypoint por aqui. E beleza. Pessoal, eu vou cortar agora essa viagem porque ela vai ser meio longa. Tem 6km. Mas eu volto daqui a pouquinho, então não sai daí. Ok, galera. Chegamos aqui. Vamos chegar aqui no brother traficante. Ele fica ali naquele beco, pelo jeito, ó. Deixa eu... Deixa eu passar com o meu carro. Sai, 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 filhas da puta. Ih, o cara... O taxista veio pra treta ali, ó. O taxista veio pra treta, mano. Você tá com o traficante, parça? É, corre. Melhor mesmo que você corra. Vai. Vamos aqui chegar no bequinho aqui. O brother tá por aqui. Cadê ele? Ali em cima? Ali em cima. Tá escondidinho. Vamos ver se ele vai conseguir me dar lucro finalmente. Eu só tô fudido de novo. Eu não vou comprar nada, até porque não dá. Mas eu vou vender aí, ó. Cocaína já vou ganhar dinheiro, certo? Eu tô ganhando cerca de 148 por cada cocaína. Então, vendemos a cocaína e lucramos. A heroína sem lucro, nem nada. E a maconha me dá prejuízo, certo? Ele tem a cocaína pra vender, mas não compensa. Quem sabe que o preço dele é ruim. Mas agora a gente sabe que esse cara paga bem na cocaína e... 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 E vende caro. Então a gente sabe que a gente vai vender cocaína pra este brother. Pessoal, esse é o mod. Como eu tô entupido de dinheiro nessa conta, Não faz muito sentido, né? Eu ficar fazendo isso. Mas, é bem legal. Principalmente se você estivesse olhando a campanha. Então, Franklin, mas sem grana, né? E tal. Fazendo alguns negócios de droga. Ele realmente consegue levantar um dinheirinho aí. Porra, bem divertido, né? Enfim. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha e o seu favorito. Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. E agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. E dizer que eu espero vocês numa próxima. O link pra download tá aí na descrição. Inclusive, pra esse mod, eu precisei atualizar o meu script.hook.net, né? .net que eles chamam. Então, todos os links estão aí na descrição. Tudo o que você precisar. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Abraço do Patófio. Até a próxima. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.